A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, lançou um estudo que revela as oportunidades de negócios entre Brasil e União Europeia com o Acordo de Livre Comércio que está em negociação com o Mercosul. Com 263 bilhões de euros investidos no país, o equivalente a mais de um trilhão de reais, o Brasil é o maior destino de investimentos da União Europeia na América Latina. É o que aponta a segunda edição do mapa bilateral de investimentos Brasil-União Europeia, desenvolvido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. O estudo, realizado entre 2016 e 2020, fez uma análise dos fluxos de investimentos entre o Brasil e a União Europeia, com informações para ajudar o país a formular estratégias de investimentos bilaterais. Nós já estamos nos adiantando e fazendo esse lançamento aqui de um documento que traz as oportunidades, as possibilidades de estreitarmos mais ainda as relações comerciais entre Brasil e a União Europeia. A União Europeia é um bloco político e econômico formado por 27 países. Com uma população de mais de 450 milhões de habitantes, tem um PIB, Produto Interno Bruto, que ultrapassa 19 trilhões de dólares. O investimento estrangeiro no Brasil pode aumentar ainda mais com o futuro acordo de associação Mercosul-União Europeia, que pretende estabelecer ações conjuntas para lidar com desafios em comum, como as mudanças climáticas. Este acordo foi fechado em 2019, após décadas de negociações, mas ainda faltam as assinaturas. O presidente Lula recolocou o Brasil no combate às mudanças climáticas. Desmatamento ilegal zero, sustentabilidade, transição energética, descarbonização, hidrogênio verde. Então, temos muitas oportunidades. Obrigado.